Olá, amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Venho trazer para vocês mais uma aulinha aqui. Essa aulinha já está guardada há muito tempo para trazer aqui para vocês, né? E esse bolo ficou muito lindo, gente. Eu super amei o resultado. Deu um pouquinho mais de trabalho para fazer, é um trabalho diferenciado. Mas eu estou trazendo para vocês aqui para dividir com vocês mais uma experiência, mais uma inspiração para vocês, né? A gente vai fazer com a cobertura de ganache. É aquela ganache com chantilly. A gente tem o vídeo. Vai ficar o link para vocês do vídeo dessa receita. E o bolinho que eu estou fazendo aí é um aro 20, tá? 20 centímetros de diâmetro e esse bolo aí ele está com uns 12 de altura, certo? O recheio desse bolo era chocolate branco com morangos. Eu estou fazendo a pré-camada do nosso bolo aí com a ganache branquinha sem tingir, né? E daí depois eu já vou cobrir com a cor que vai ser o nosso bolo, tá bom? Quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para você se inscrever, fazer parte da nossa família, arruma um milhão de inscritos aí se Deus quiser, né? Ativa o sininho de notificação para todos para você não perder as atualizações aqui, né? As novas aulas que a gente vai colocando para vocês aí, receitas, decoração e assim por diante, tá? E, gente, eu peço para vocês com muito carinho, né? Quem gostar do vídeo, compartilha, né? Deixe os comentários de vocês que sempre que for possível a gente está aí respondendo, tirando as dúvidas de vocês. E agradecer a todos que já é inscrito, que nos acompanha aqui no Instagram, né? Do fundo do coração aí, tá bom? Então aí vocês estão vendo que eu já estou vindo com a camada definitiva do nosso bolo. E aí eu estou utilizando, gente, o salmão, tá? Para dar a tonalidade da inspiração do bolo que eu queria. E estou aplicando aí, coloquei uma camada grossa. E aí eu já estou vindo, gente, aplicando com a manga, né? Aí eu já estou colocando, já coloquei a ganache na manga, pulou um pouquinho ali, não sei o que aconteceu na gravação. Mas eu fiz aquela camada um pouquinho mais grossa e apliquei com a manga, porque fica bem melhor para a gente aplicar a ganache aí, né? Pela espessura correta que a gente vai ter no nosso bolo com a ganache, tá? E vocês estão vendo aí que não é difícil de trabalhar com a ganache. Se tiver muito calor, né? Ela vai demorar um pouquinho mais para endurecer, mas vai ser mais fácil para você alisar, passar espátula. Se tiver frio, né? Ou você estiver trabalhando com ar-condicionado, ela endurece com mais facilidade. Foi o meu caso aí. Mas aí você vai estar trabalhando com soprador térmico ou com um secador que você vai ter só para essa finalidade, tá bom? Não me preocupei em deixar tão perfeito o bolo, né? Alisar tão perfeito, porque esse bolo vai ser praticamente todo clavejado de pérolas. E vocês vão ver já eu aplicando aí. Então, eu quis mais deixar ele retinho mesmo, tirar as imperfeições maiores dele, né? Fazer as quinas tudo certinho para a gente estar fazendo a aplicação das pérolas aí no nosso bolo, certo? Então, vocês podem ver aí, ó. E tem gente que pergunta se essa ganache resiste a alta temperatura. Então, vocês podem ver, gente, no próprio vídeo vocês já conseguem tirar uma prova, né? Que eu fico com um secador quente, né? Direcionando para a ganache, né? Bem próximo, com uma quintura bem próxima. Ela vai aquecendo, amolece, mas vocês podem ver que não escorre a ganache do bolo de vocês. E imediatamente, dentro de questão de segundos, ela já volta a endurecer. Então, resiste a altas temperaturas? Resiste, gente, sim, com certeza, tá? E olha ali, ó. Se vocês perceberem no vídeo, formou uma bolinha de ar ali na lateral do bolo. E funciona a mesma coisa que a pasta americana. A gente fura, né? A bolinha de ar ali, tira o ar e tranquilo, tá? Ali acontece isso, às vezes, por causa do... até no aquecer, né? Às vezes, o bolo, alguma partezinha que não pegou a ganache, alguma frestinha ali que não pegou, né? Acaba dando essas bolinhas de ar, mas é normal você fura ali com alguma coisinha. E pronto, fura, pressiona um pouquinho ali que já some a bolha de ar. E aí, eu tô colocando as pérolazinhas, gente. Eu já tava colocando, mas eu ia esquecendo de colocar o nome da criança na frente do bolo, né? Então, eu parei, colei, porque depois que tivesse todo clavejado ia ficar difícil. Essa daí, essa pecinha a gente fez de pasta americana, com CMC, deixamos secar e fizemos o nome da aniversariante inscrito, tá? Então, vocês estão vendo aí o que eu já clavejei. Eu vou pegando ali com a pincinha, um pacotinho com chocolate, vou pingando e vou colando. Por isso que é bom a ganache, né? Ela deixa a gente trabalhar da maneira que a gente quiser. E aí, eu tô colocando uma estrutura, gente, porque eu fiz um unicórnio de açúcar, né? De pasta americana, pra colocar aí muitas flores de açúcar, né? Então, pra não dar peso no meu bolo, eu fiz, coloquei uma estruturinha ali embaixo do unicórnio. Eu fiz essa modelagem, deu bastante trabalho, mas ficou linda, a cliente super amou. Fiz essas flores, essas rosas de açúcar, essas florzinhas. A gente também já tem vídeo aqui no canal ensinando pra vocês. Não tem ensinando a modelagem do unicórnio, né? Mas eu vou ensinar numa outra oportunidade pra vocês. E aí, eu fiz várias florzinhas, gente, de vários tamanhos, vários modelinhos. E fui aplicando, porque era bem a inspiração do bolo que a minha cliente pediu. Não ficou igual o que ela pediu, né? Mas eu procurei chegar o mais próximo possível, pra também não ficar exatamente uma cópia, porque é um bolo de encomenda, né? Mas a cliente super amou. E é muita florzinha, gente. E o resultado desse bolo ficou lindo. E o valor desse bolo que eu cobrei, gente, se eu não me engano, foi 340 reais, né? Por causa das modelagens, por causa das flores de açúcar. É um trabalho diferenciado, né? Esse bolo, ele serve aproximadamente 25 pessoas, né? 25 até 30 pessoas, porque ficou alto, tem a ganache. Então, ele acaba rendendo muito mais, tá? Então, lembrando que todas as flores, toda a decoração dele é toda em açúcar, totalmente comestível. A criança pode ir em cima do bolo, pegar, comer o que ela quiser aí, que é 100% comestível esse bolo. Não tem perigo de nada ali pra consumo, né? Então, é esse o resultado, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!